Oi gente, aqui é a Mari do Chá de Prosa e hoje eu tô aqui com o Rafa do Bigode Literário e a gente tá aqui pra gravar um desafio. Eu tenho aqui meu livro do Harry Potter em alemão eu vou ler uma frase aleatória e eu quero que o Rafa tente descobrir o que tá acontecendo nessa frase Eu só queria dizer que meu... minha boca tá assim, os meus lábios estão um pouquinho mais escuros que eu conheço. Não? Tô atrofiado? Não tô. Não é que o lábio vai poder ser. Não. É que é um batom. Eu tava hemogótico. Por que que eu tava hemogótico? A mãe vai deixar o link aqui, quando eu sair, pra vocês verem. Pra vocês entenderem porque que o Rafa tava hemogótico. E eu tava Rafa. Tava de bigode. Ah, bonito. Vamos lá então. Vamos lá. Primeira frase. Mas a tia Guida só aparece no segundo, porque eu vi uma tia. Não é nem isso aqui não. Tenho certeza que é a câmera secreta? Não, esse é o Pedro Filosofal. Tenho certeza. Ah, eu sei. Acho que deu pra entender. Por causa do Reptilians. É, ele tá no zoológico. Aham. E aí tem a cobra. Isso. Na casa dos répteis. Isso. E aí, aquela parte lá. É nessa parte. É nessa parte? Ele fala com o que? Com a cobra. Com a cobra. Não, com a cabela ou outros macumba. Ai, você tem muito mal. Não, você tá... vocês não tão vendo porque você tá cortando ainda. É bonita, tá bonita. Porque olha, não é agradável de se ver. Próxima frase. Pro Rafa. Esse aqui é muito fácil mesmo. Então, vamos lá. Vai ter que vencer em algum lugar dentro. Alguma coisa aí. Schule für Hexerei und Saubererei. Ah, tá fácil. Tá bem fácil. Eu cortei a primeira palavra, porque senão ele... Tá. A resposta. Olha, eu já te falei. O filho de Orozezinha só aparece no segundo, porque ele fala com as cobras. Aí abre a câmara. Mas... É... Deixa eu ver que parte do livro que é. Tá, deu um pouquinho no começo. É... sei lá. Ele tá... No... No Expresso de Hogwarts. Isso. É a hora que ele está lendo a carta. E daí ele vê escrito ali... Schule für Hexerei und Saubererei. Ah, porque o Hogwarts ajudou. Caramba! Essa frase. Porra. Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts. É isso? É. Ah, a gente tem esse povo alemão. Agora eu vou mudar um pouquinho de livro. Próximo. Olha o que a gente tem aqui. O amor. A metamorfose de Kafka. Hein, alemão? Que fica... Die Verwandlung. Eu adorei o nome da editora. Editora Anaconda! Nicky Minaj adora. Especial pro Luan. Inclusive, um beijo Luan. Já assistiu esse vídeo. Então vamos lá. Die Verwandlung. De Luan. Als Gregor Samsa eines morgens aus unruhigen Träumen erwagte, fand er sich in seinen Bet. Tem algum córrego aí no meio? Um córrego? Eu acho que ele tá bello do córrego, do rio, do lago. Mais uma vez. Als Gregor Samsa... É uma coisa com Gregor. É, o nome dele Gregor Samsa. Ah, ó. Als Gregor Samsa eines morgens aus unruhigen Träumen... Träumen erwarte. Ele tá na casa de uma família e essa casa começou a desabar e socorrer. Fand er sich in seinen Bet. Sai logo, vai cair pedaço por pedaço. Quando Gregor Samsa acordou em uma manhã depois de um sonho... Ai meu Deus. Ele se encontrou em sua cama. Porra! Era só isso. Eu aqui todo viajando que era uma casa caindo. Um córrego? Um córrego? Quer ver o córrego? Eu falei, tá à beira do rio. Tá à beira do mar. Tá, foi bonito. Foi bonito. Quer o outro? E o último que a gente tem aqui... É este livro. É, serviços. Que se chama... Gaspersh mit dem Vampir. Entrevista com o vampiro da Anne Rice. Ai, eu não lembro. Vamos lá então. Tá. É a primeira frase do livro. Ah, não se enredou muito. Es feste, sagte der Fabian nach den Gleisch. Und ging langsam durch da Zima zum Fenster hinüber. Tô falando, menina. Ele tava montando a russa. Bem na hora que... Aquele momento que vai cair e ela tá vendo a vida passar pela frente. Porque ela não gosta de autônia. E daí ele fala... Es feste. Ela fala a última palavra que é... Rinuba. Rinuba. Que significa... Vai com tudo. O que acontece aqui? O vampiro está dizendo... Ah, eu entendo. Disse o vampiro. E daí ele foi lentamente através do quarto até a janela. Que é uma metamorfose... Metáfora. É uma metáfora pra montanha russa. Aí, acertei. Com tanta certeza. Acertei. Alguém aí... Falou assim... Ah, errou. Não tem. Então, lógico que eu acho que o Rafa foi muito bem no desafio. Porque o que valia era a criatividade. Não tinha como saber o que eu tava lendo ali. Mas eu... Eu não falo alemão. Vou deixar aqui bem claro. Mas aquele do Harry Potter que falou... A primeira frase... A primeira frase... É... Foi... Ele pegou pelo... Eu peguei pela frase. Eu peguei pela frase. Então, ó. Eu acho que o Rafa tá de parabéns. Por entender o Harry Potter, que é um livro que ele já conhecia. Eu falei uma... E porque as que ele não conhecia, ele criou uma história muito legal. Se eu conheço e pegou uma palavra, eu até faria alguma coisa. Mas... Não foi o que aconteceu. E eu acho que seria muito mais legal se a entrevista com o vampiro começasse em uma montanha-russa. Não ia, menina. Seria muito mais legal. Imagina, ele está entrevistando o vampiro em uma montanha-russa. Quem nunca quis? Um começo de história. Quem nunca se conhecia em uma filha de montanha-russa, não é mesmo? Pois é, não é? Eu espero que vocês tenham gostado. E quem curtiu, se inscreve no canal. Eu acho que tá aqui no canto agora. Antes, olha aqui em cima. É, vai estar aqui, ó. E... Curte o nosso vídeo também, que ajuda a dar uma divulgada. Comenta aqui se vocês entendem de alemão. Se você não acertariam. Se você é um dos meus inscritos, se inscreve no canal da Mari. Porque, ó... A Mari é foda. A Mari é foda. Ai, que lindo. E se você já é inscrito no Chá de Prosa, também confere o canal do Rafa, que é o Bigode Literário. Que também é um vlog super legal e vocês vão achar muito conteúdo super interessante por lá. Um vlog meio peludo. Meio bigodudo. Não tão gótico. Que engraçado. Ai, nossa. Ninguém tá entendendo a brincadeira. Não, o gótico. Mas vai ter um link aqui e vocês vão entender, gente. E é isso aí. Só pra deixar bem claro que as pessoas podem ter dúvidas. Eu não falo alemão, tá? Eu falo aqui. Pra não ser alemão. As pessoas falam, nossa. Ele fala. Não fala. Eu espero que uma professora de alemão não esteja assistindo e pensei, ai, ela errou. Vai fazer. Mas eu espero que não. Se eu falar alguma coisa errada e você sabe alemão, me ajuda aqui, tá? Então é isso, gente. Obrigado. E tchau, tchau. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau.